Dormir com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Olá meus amores, olha quem tá de volta, tô aqui eu com mais um Netsince Hoje pra trazer dicas pra vocês de cuidados com cabelo no verão Eu trouxe dicas muito bafônicas que vocês vão amar Mas antes de eu continuar esse vídeo, vamos lá querida Chegou no meu canal, caiu de paraquedas, nunca viu essa cara aqui meu amor Vamos lá, se inscreve nesse canal, tem um botãozinho embaixo do vídeo aí ó Escrito inscrever-se, você clica nele, já clica também em gostei E vem fazer parte da família Netsince Então vamos acompanhar as dicas de hoje Pega papel, pega caneta que é pra você não esquecer nada Vem comigo Bom meus amores, vocês sabem que no verão as causas de danos no verão são muito grandes Porque o cabelo fica muito exposto a mar, piscina, a raios solares Que acaba deixando nossos fios quebradiços, sem vida e muito ressecado Então vale muito a pena investir em xampus O cabelo pede muito xampus que conseguem reparar esse tipo de danos Xampus que contém a proteção UV Xampus que trazem uma nutrição que vai te ajudar a restaurar o cabelo Desde a primeira lavagem Eu trouxe aqui pra vocês dois tipos de xampus que vão te ajudar muito a recuperar esse cabelo no verão Que é o Solar Repair da Treceme Já tem resenha dessa linha aqui no canal E esse xampu aqui, olha Amo da Macadamia da Ienza, gente Na verdade, amo Macadamia da Ienza Ele contém aí hidratação máxima Contém óleo de argã Filtro solar E é muito nutritivo Ele não tem sal E tem ação imediata E meninas, realmente tem ação imediata Porque eu já usei esse xampu E ele é aquele tipo de xampu que traz a nutrição Tira o ressecamento já na primeira lavagem Amiga, segunda dica Antes de sair pra praia Antes de sair pra piscina Pra qualquer lugar que seu cabelo for ficar muito exposto A esses tipos de fatores É essencial que você use um leave-in spray no seu cabelo Que contém a proteção solar O que esse leave-in vai fazer? Ele vai encapar o fio do seu cabelo Preservando a nutrição do seu cabelo Preservando a hidratação que ele tenha E aí você pode sair tranquila Mas não se esqueçam de ser um leave-in Que tenha proteção solar E você sai linda e bela O que você vai fazer? Você vai pegar o seu leave-in e espirrar Toda vez que você molhar o seu cabelo no mar Mas é importante você saber de uma coisa Antes de espirrar o leave-in com proteção térmica Sempre dá uma enxaguada no seu cabelo com água doce Então olha, muito bacana essa dica No verão o nosso cabelo tende a ressecar muito Porque as lavagens se tornam muito frequentes A gente não consegue ficar dois, três dias sem lavar o cabelo Acaba lavando um dia sim, um dia não Ou todos os dias Por isso é importante que você invista Em máscaras de hidratação e nutrição no seu cabelo Sempre, amiga, invista em máscaras que vão hidratar e nutrir o seu cabelo De preferência que contenha aminoácidos e óleos vegetais Eu tenho essa dica aqui que é da Solar Repair 3CM Essa máscara, ela se encaixa na etapa de hidratação Tem essa daqui também da Ienza Que é a Amo Macadamia Que também contém filtro solar Tem essa, olha, a Pantene Summer Verão Que ela é perfeita pra isso E essa aqui da Sunline SOS Cachos Verão Todas elas contém filtro que vai ajudar a proteger o seu cabelo Contém óleos, aminoácidos Que vão ajudar aí a manter a nutrição Então, hidratação e nutrição toda semana Agora, amiga, se você tinge o seu cabelo, como eu Saiba que a exposição aos raios solares Consegue oxidar a cor do cabelo A melanina do cabelo Que acaba alterando a cor A gente, quem já conseguiu de ir na praia E voltar com a cor do cabelo alterada Invista em máscaras que mantenham a cor do seu cabelo Que ajudam a reavivar a cor do seu cabelo Também é uma dica muito bacana Outra dica que vale muito a pena Sempre que você puder Entre um mergulho e outro Na piscina, na praia, na cachoeira Tenha um pente de dentes largos E sempre desembarasse o seu cabelo Sempre que você puder Entre um mergulho e outro Porque isso vai evitar muito a quebra no seu cabelo Então, nesse verão, olha Pente largo vale muito a pena Agora, vamos lá Agora, amiga Outra dica Se você é daquelas mulheres que não abre mão do secador Nem no verão Você precisa saber de uma coisa, gente A temperatura alta no secador no verão Ele tende a tirar o movimento do cabelo Ele tende a tirar o brilho A ressecar mais o cabelo Por causa das altas temperaturas Então, o que a Nath aqui vai te indicar? Gente, usa o secador no modo frio Sabe, se você não abre mão do secador Coloca ele lá no modo frio Pra secar o seu cabelo E não se esqueça de uma coisa Que a maioria dos secadores hoje Já tem aqueles íons, né? Que ajudam a evitar aquele estado Quando você seca o seu cabelo De arrepiado, espigado Então, olha Vale muito a pena usar o secador no modo frio Gente, última dica Mas não menos importante Gente, óleo Por favor Óleo nesse cabelo Taca óleo nele, gente Como? Faça uma equitação Muita uma equitação nesse verão Gente, se você puder fazer uma equitação Um dia sim, um dia não Ou a cada dois dias Uma vez por semana Duas vezes na semana Não importa Faça sempre uma equitação no seu cabelo Óleo é vida E ajuda muito A evitar ressecamento Desnutrição Nesse verão Que o seu cabelo tende a ficar Bom, meus amores Espero que vocês tenham gostado dessa dica Olha, muito bacana Cuidados com o cabelo no verão Não saia desse canal Sem deixar nos comentários abaixo O que você achou desse vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você tá usando pro verão Eu quero saber Conta aí pra mim Talvez tenha alguma coisa Que eu não conheço Mas tô dura pra conhecer Tá bom, meus amores? Olha, um beijão da Nath No seu coração Fique com Deus E até a próxima